Olá pessoal, meu nome é Diego, sou professor de filosofia na Rede Estadual de Educação e eu estou fazendo esse vídeo para informar a população de um drama que nós, servidores públicos, estamos passando no Rio de Janeiro. O governo estadual do PMDB, representado pela figura do Pezão e também pela figura do Dornelis, que substituiu ele durante um tempo, acabou anunciando recentemente um pacote de austeridade contra os servidores do Estado. É importante que a população entenda o que significa esse pacote, que nós estamos chamando pacote de maldades. O governo estadual quebrou o Estado realizando Olimpíadas, realizando Copa do Mundo, realizando isenções fiscais astronômicas e agora quer fazer o trabalhador pagar a conta. Para além de congelar o salário do servidor, o governo também espera diminuí-lo, pois almeja aumentar o desconto da Previdência para 14%, também visa colocar uma tarifa emergencial de 16%. Ou seja, será subtraído de nossos rendimentos 30%. Esse desconto de 30% será aplicado até para os aposentados. Tamanho o absurdo desse pacote. Para além disso, o governo também visa cancelar o triênio, que é um direito adquirido, onde os funcionários, através dos planos de carreira, a cada três anos, aumentam uma parcela do seu salário. Nosso salário, que já é baixo com o triênio, que é esse direito adquirido, ficará menor ainda sem ele. O discurso é de tragédia. Contra a tragédia não se pode fazer nada. Esse é o conceito de tragédia, de algo que acontece frente à força do destino e as pessoas, os indivíduos, não podem fazer nada. Chamamos esse pacote de pacote de maldades porque não é um pacote trágico. O governo do Estado sempre possui recursos. Essa situação financeira do caixa acontece por má gestão. O dinheiro público vai para a mão de empreiteiras, vai para a mão de grandes empresários, para a especulação, para a corrupção, mas não vai para o trabalhador e para a população. Não temos uma situação trágica. Muito pelo contrário, nós podemos sim barrar esse pacote de maldade. Não devemos ficar parados diante a mais esse absurdo. Os políticos que temos cada vez mais perdem a vergonha e aplicam medidas absurdas. Mas enquanto população temos força. Podemos contrapor esta medida. Barrar o pacotão de maldade. E não só. Lutar pela derrubada de Pesão, Dornedes e toda esta corja do PMDB, que está destruindo o Rio de Janeiro. Apoie a nossa luta. Vamos à rua. Não podemos nos render.